A situação é a seguinte, eu me encontrava lá na base da G070, as equipes do batalhão rodoviário se encontravam empenhadas em outras ocorrências, ali da região, que é uma região muito extensa. Aí parou um veículo lá e o rapaz, em desespero, gritando, eu fui ao encontro dele, saber o que estava acontecendo, e ele me informou, pedindo socorro, que a esposa dele estava dentro do carro e ela já tinha estourado a bolsa, e estava sangrando muito, gritando, agonizando de dor, e pedindo para mim poder auxiliar no parto, que ele não sabia o que fazer. Orientei ele a procurar a maternidade do nascer cidadão, para poder o pessoal lá, com experiência e todo o aparato adequado, específico para aquela situação. Mas aí ele insistiu, alegando que a esposa dele não aguentava mais, que ela não dava conta de chegar até o hospital. Eu estava só no posto naquele momento. O ofício da profissão do policial militar, ele é muito aguçado para esse tipo de situações. É uma situação atípica do nosso... É agir em situações extremas, né? Isso, e é uma situação atípica do serviço policial militar. Situação de parto, é uma situação típica do corpo de bombeiros. Mas a polícia militar, que está aí pronta para poder atender toda a solicitação do cidadão, não podia ficar de braços cruzados diante de uma situação daquela. E por... Acredito eu, até uma preparação de Deus, no momento a equipe do cabo Erivelton, além do 13º Batalhão, que faz divisa de área com o batalhão rodoviário, ia passando, solicitei o apoio dos nossos companheiros, nossos irmãos de farda. De pronto, esteve ali para poder me auxiliar. E foi uma situação muito crítica. Uma situação crítica, a senhora gritava com bastante dor. O senhor já tinha feito isso alguma vez na vida? Já sim, já havia realizado um outro parto. Porque ali é uma região que fica próxima à maternidade, nascer cidadão, é rota. Então, constantemente, sempre para ali, veículos ali, o pessoal pedindo apoio para a polícia militar. E como é que esse bebê chegou ao mundo? É um menininho ou uma menininha? É um menino. Coloca a fotinha. Coloca a fotinha. É um garoto, é um garoto. É um garoto, olha lá, bonito pra caramba, hein? Como é que foi a hora que ele chegou ao mundo ali? Foi muito tenso, a situação foi crítica, porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele. E a gente ficamos ali muito apreensivos, com receio ali de vir a acontecer uma fatalidade, porque não é o ofício da gente. Então, a experiência da gente aí pode se dizer que é zero. Mas, louvado seja Deus aí, as coisas transcorreu bem. Tive aí o apoio aí da equipe do 13º Batalhão, na pessoa aí do cabo Erivel, juntamente com o soldado Igor. E tudo deu certo. E depois de realizado o parque, encaminhamos eles lá pra maternidade na Cidadão, onde deram lá o atendimento específico para o caso. Muito bem, muito obrigado. E parabéns pra equipe, subtenente Batista, soldado Igor e também o cabo Orisvelton. Parabéns, viu? E aí vocês foram certamente utilizados aí por Deus. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigado.